Natal feliz é Natal com Cristo. Estamos no Natal desse ano. Muitas coisas aconteceram, mas sempre o celebrar o Natal é a esperança que renasce. Nós sabemos que existem tantas coisas, tantos apelos natalinos, mas o verdadeiro espírito de Natal é podermente agradecer o mistério da encarnação. Deus, totalmente outro, se fez homem. Veio morar no meio de nós, tornou-se criança para poder ser o Senhor e salvador das nossas vidas. Veio morar no meio de nós e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nos mostra na fragilidade de uma criança, na pobreza, onde nasceu em Belém, deitado numa manjedoura, a necessidade de nós também nos despojarmos e viemos na simplicidade de cada dia para podermos encontrar em Jesus Cristo, aquele que é o Senhor e Salvador. Aquele que é o Deus eterno, tornou-se o Deus conosco. Aquele que sempre existiu, veio viver no meio de nós, na humanidade, no meio da sociedade e ao mesmo tempo torna-se a grande luz. Luz que ilumina todo homem que vem a esse mundo. Ao mesmo tempo também, meus irmãos e irmãs, sabemos que ele se torna a luz do mundo, o Senhor e Salvador. Que realmente todos nós possamos, no Natal, buscar aquilo que é a essência do Natal, Cristo Jesus nosso Senhor. No meio de tantas outras festividades, que podemos até ter, comemorações, visitas, festas, não esqueçamos que Natal é Cristo. Natal é estar com Jesus Cristo, é celebrar sua presença no meio de nós. Um santo e feliz Natal para todos vocês. Natal é um santo e feliz Natal é um santo e feliz Natal.